Música O governador Eduardo Leite recebeu na tarde desta terça-feira o prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra, e o deputado federal, Carlos Gomes. De acordo com o prefeito, na ocasião foram tratadas demandas importantes do município nas áreas da saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Entre elas, o andamento do projeto do aeroporto regional Vila Oliva. Precisamos aqui registrar e cumprimentar o senhor governador que demonstrou conhecimento da situação, da realidade da região da Serra Gaúcha e também a solidariedade do senhor governador com as demandas que apresentamos nas áreas da saúde, da educação, da segurança e da infraestrutura. Música 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 Música